Mentira, vai com o seco, deixa comigo, deixa comigo, palma, palma. Ah, ô, BT, sério, muito sem graça você, cara. Pô, muito sem graça, cara, sério mesmo, velho. Não, chegou um momento que não pode errar mais, velho. Se errar é crime, se errar é crime, prende. Ó, que isso, muito sem graça, velho, tio. Muito sem graça você, velho. Tchau, 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 tchau. Você está ali em exposição, você está ali em destaque e você começa a ser cobiçado. Olha o Shai, que isso, Shai? Que isso, Shai? Que isso, Shai? Meu Deus, alguém parou, o Shai nunca tinha visto um negócio desse. Três kills pra ele ali de nova, parou. Doze, doze a seis. Então, eu gosto de kikar. Então, você está ali. Quartas de final, perdeu. Estás fora. Então, temos aí, né? Nossa, chegou, ué, ué. Na cara do amigo. Posso na direita. Com uma HS, com uma HS. Uma bala. Caralho, puta que pariu, que round é esse, moleque? Que isso? Tem um cara dentro do duto. Ó, abre a... Deixa que eu use uma aqui. Deixa eu use quatro aqui. Aí, fechou. Aí, eu não sei o que vocês podem fazer. Aí, eu já guardaria, já, nesse caso. Mentos de óbvio, viu? É, aqui, guardou. Boa, chef d'água. Guifaria mandou cinco reais. BT, é você. Willow Nuggets, Kung Fu Banha. Ana Maria Larga, Leonardo de Catupiry. Roque Balbanha. Chuck, o boneco suíno. Presidente Obanha. Brincadeirinha, garotinho. Te amo, que guia é essa? Ô, chuteiro, para de falar. Eu acho que você já falou verdade. É, eu também achei, velho. Cara, eu não sei como pode dar errado esse round para uma IBR, mas pode dar errado, velho. E aí... Zev. 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 Não, que boquinha. Sério? Não, pô. A culpa é minha, velho. A culpa é minha. É, meu Deus. Só tem flash para o meio? Tenho. Eu não sei. Eu acho que é, guardi. Só dá do L, L e passa. Ai, meti pra quê? Eu errei o tiro. Eu não sei muito útil. Eu tenho Cat. Cat voltou para fazer reload. Não estou travando. Planta para o Terra. Planta para o Terra. Abrir o diálogo, meu Deus. Mas você, Ferreira. Queria mandar um salve para meu amigo Patrick de Bauru. A cabeça dele é pior que a sua. É oval igual a de um... F. O apelido da fera. De rádio. G. Três. Que isso? Tá pegando fogo, ô venonzeira. Que loucura, ele... Ó. Gênio. 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 Caralho. Foi girando. Meu Deus, cara. Esses caras não vão pro céu. Vem fodendo. O que? Como você de frente pra ele? O ronco do picoco Poldowski. Já levou a NKS Pesadelo. Devolve. Tudo na mão dele. Pesadelo. Doze de HP. Vamos botar. Vamos botar ele pra queimar. Vamos botar ele pra queimar. Pensa aqui. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Caramba. Olha. Tem que respeitar. Vai. Ah, esse jogo é uma merda, velho. De verdade mesmo. Como que não pegou a Hs? Como que não pegou a Hs? Diga, tem. Bombar. Quatro. Dez segundos. Tá pra parte de entrada do pontos, cara. Pegou a esquerda. Pegou a esquerda janela aí, Yas? Caralho, tem a outra janela que é aberta, cara. Moleque, viajei, viajei. Moleque, tração, diabo, diabo, diabo. Isso, bt. Será que é ta costa, smoke? Eu smokei ele? Fica no que aqui, no que aqui. Olha lá, lá, lá. Espera a cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, aceita. Tira. Dá a pancada. Que legal, Rezabal. Rezabal, você é coach ou GL? Professor, mano. Cabunda, mas é a sua. Não, pera. Ficou errada essa frase. Não, nossa. Bora. Um L. Nossa. Vou saber a L. L, L, L. L no... Valeu. Valeu.